Salve salve mais um vídeo da FUTILIGA e hoje temos BATALHA DE CHUTEIRAS Pra ver qual é a melhor chuteira de velocidade do mercado E vamos para as apresentações De um lado do corner temos ela A eterna chuteira da Nike A tradicionalíssima MERCURIAL Do outro lado do corner temos ela A mais nova chuteira do Messi Ela, a novíssima EXPEED FLOOR Do terceiro lado do corner temos ela A tecnológica chuteira da Puma Ela, a levíssima Puma ULTRA Bom, eu nunca fiz uma batalha de três Mas dessa vez vamos tentar porque realmente vale a pena Mas antes de começar a batalha Um recadinho rapidinho Bom, hoje eu vou falar de uma coisa que eu uso bastante nas apostas Que é o empate anula aposta Bom, a gente tem um exemplo aqui do jogo Ponte Preta e São Paulo Que na parte empate anula aposta Tá R$2,70 pra Ponte Preta E R$1,37 pro São Paulo O que significa isso? Se você aposta R$10 na Ponte Preta, por exemplo E a Ponte Preta ganha o jogo Você ganha R$27 Agora se a Ponte Preta perde o jogo Você perde a aposta Agora se o jogo acaba empatado Eles devolvem o seu dinheiro Então você ganha R$10 de volta Por isso você clica no link que tá aqui na descrição Você vai direto pro site do Batch Nacional Você se cadastra lá, faz um pixizão E começa a apostar porque vale muito a pena Tamo junto Batch Nacional Agora vamos voltar pra essa batalha aí Vamos começar com um quesito que as pessoas acham muito importante Pra uma chuteira de velocidade Que é o peso Então vamos lá A Mercurial pesa em média Tambor, tambor, tambor Duzentos e... Nossa, até guspi Duzentos e cinco gramas É... Não é tão leve assim Ela era mais leve nos modelos anteriores Mas chegou num ponto ali Que a Nike chegou e falou É... A gente não vai mais dar importância Pra esse quesito peso Porque a gente acha que a gente tá tirando Muita coisa que a gente acha importante Tirando muita tecnologia que a gente acha importante Só pra deixar a chuteira mais leve Então não faz sentido Já a X-Speed Flow pesa em média Cento e oitenta e um gramas O que é um bom peso, né? Uma chuteira leve Por enquanto ali tá em primeiro lugar No quesito peso Agora vamos para a Ultra A Puma Ultra crava como sendo a chuteira mais leve do mundo Pesando em média Cento e sessenta gramas O que é um negócio impressionante Então no quesito peso A Puma aí ganha essa disputa Por enquanto a Puma está na frente Agora vamos para Quesito Tecnologia Tecnologia Se você não entendeu A Mercurial Ela é uma chuteira que tem bastante tecnologia O material dela chama Vapor Poser Que são quatro materiais em um só O interno Que é um material bem fofinho Pro seu pé ficar tipo ali, ó Um material Ai, que gostoso Que confortável O do meio Que é toda a estrutura da chuteira Tipo, por exemplo Ah, aqui nessa parte Precisa ter um amortecimento bom Porque aqui é onde pega a chuteira pra dominar Ah, nessa parte aqui tem que ser mais resistente Depois vem o mesh Que é tipo esse negócio que parece uma redinha Vários quadradinhos ali Que você consegue ver É que é meio que pra dar mais Aderência na bola Então você consegue ter um grip melhor na bola Tipo, dar uma curva melhor na bola Dominar aquela toda parada do grip E por fim, na parte externa Uma fininha camada de silicone Pra dar mais resistência pra chuteira E também acho que, se eu não me engano Pra deixar ela à prova d'água Tem também o Flyknit na parte do cadarço aqui do pé Que é pra dar um fit melhor no pé O Flyknit, por enquanto É o melhor material que a Nike tem E tem também uma coisa que eu acho muito boa Que eu acho que eu quase nunca falo disso Que é o Anti-Clog O Anti-Clog é uma tecnologia Que eles colocaram no solado Da chuteira da Mercurial Que ele não deixa Tipo, você joga num Num terrão ali Tipo, onde tá molhado Ou coisa do tipo Ele não deixa ficar lama na chuteira Tipo, sabe? Quando você joga num lugar meio molhado Ou tipo, no terrão mesmo Que fica tudo as terras Grudado, tipo, entre as cravas E aí quando você sai Você leva pra sua casa Tem que ficar lá tirando, sabe? É um saco O Anti-Clog, ele não deixa isso acontecer Tipo, não fica grudado Pode até grudar algumas coisinhas Um pouquinho Mas não fica aquele monte Então pra limpar É muito mais fácil Então você sai ali do jogo De boa Sem problema algum Sem ter aqueles Aquelas crateras Na sua chuteira, tá ligado? Agora a X-Speed Flow Tem como material O Prime Knit Que é o melhor material Da Adidas até o momento E também na camada externa Tem uma fininha camada De silicone Também pra dar mais resistência E pra deixar a chuteira Prova dada O solado Que tem a tecnologia Carbitex Speed Frame É... Ele, sem dúvida nenhuma Ele é o solado Mais bem falado do mercado Já a Ultra Tem um material Que eu acho muito difícil De falar Que é o Matrixivo Matrix Matrix São lãs de poliéster Lãs de carbono E algumas fibras ali Tudo junto Num material só E foram anos e anos De pesquisa Porque esse material Ele é extremamente fino Tem uma camada só Então tipo É só ele Fininho Então foi Tipo, muita pesquisa Pra esse material Ser resistente E confortável E confortável Também Tipo, não adianta nada Ter um material fininho E ele rasgar fácil Então tipo Eles realmente conseguiram Fazer um material fininho Resistente E confortável Ele se adapta muito bem no pé Por ele ser extremamente fino A chuteira é extremamente leve E também O touch na bola Parece que você tá descalço Tipo, as pessoas que usaram Falam Pô, parece que você tá jogando bola descalço Você sente a bola realmente Puff No seu pé Eita pô Cadê a chuteira? E o solado A Puma colocou ali Travas de corrida Justamente pra, tipo Evidenciar que, ó Essa chuteira é de velocidade Então são travas que eles usam Pra atletas de corrida Eles colocaram também na chuteira Que é pra Pô, pra você correr Porque teoricamente No futebol Você também Aposta umas corridas ali No meio do jogo, né? Tipo, é meio que isso Mas dessas três chuteiras aí Eu acho que As três Todas as tecnologias São muito boas Tipo, tanto a da Nike Quanto a da Adidas Quanto a da Puma As três chuteiras Têm tecnologias boas mesmo Então eu vou contar Como quem tem Mais tecnologia Vai, digamos assim Então a Mercurial Fica com esse quesito ali Primeiro lugar A Mercurial Em segundo lugar A Adidas Em terceiro lugar A Puma Ultra Então Temos aí Um empate Na liderança Entre a Puma Ultra E a Nike Mercurial Agora vamos Para um quesito Que eu acho Muito importante Talvez o mais importante Que é o preço Qual tem o melhor preço Marroi Vamos começar ali Com a Mercurial Que acabou de lançar Um novo modelo Da Mercurial A linha 1 Mais top Que a Nike Chama de Elite Tá custando Em média Dois mil reais Meu Deus Normalmente a Mercurial Vapor Que é a sem botinha Custava mais barato Do que a Mercurial Superfly Que tem a botinha Só que nesse novo modelo Eles colocaram O mesmo preço Tanto para Vapor Quanto para Superfly A X-Speed Flow Ela tem dois preços Porque tem a chuteira Sem cadarço E a chuteira Com cadarço A chuteira Sem cadarço Custa em torno De mil e trezentos reais E a chuteira Com cadarço Custa em torno De mil reais Então vamos colocar ali Como o do menor preço O de mil reais Porque ali É a mesma chuteira Só muda a parte Do cadarço E a Puma Ultra Também em linha 1 Está ali Algo em torno De mil e duzentos reais Então quer dizer Que nesse quesito Preço Quem leva É a Adidas Em segundo lugar Ficou a Puma Ultra Em terceiro lugar A Nike Mercurial O que temos aí Um empate técnico Porque cada um Ficou em primeiro lugar Em um quesito Agora não sei como decidir E aí O que vai desempatar então São os comentários Você comenta aqui nesse vídeo Qual você acha Que é a melhor chuteira Das três E aí depois de uns dias Eu vou contar Ver quantos comentários Tem de cada um E eu vou colocar lá No meu Instagram Quem ganhou Qual dessas três chuteiras Ganhou a batalha de hoje Me segue lá no Instagram Então pra você saber Quem ganhou Também comenta aqui Qual você acha Que devem ser As próximas batalhas Também não esquece De dar o like De se inscrever no canal De compartilhar com todo mundo Mais um vídeo da Futiliga Tamo junto É nóis É nóis E aí